E o Menorzinho tá pedindo a liberação das ruas, né, Menor? Toda hora essa porra não tá enchendo aí. Avisa pra galera aí. Comenta a sua soma. Rapaziada, primeira vez que eu vou passar aqui no Facial. Será que tá funcionando, Pep? Eu espero, né? O Facial aí tá funcionando direitinho, hein? Tá funcionando uma belezinha, hein? E aí, Pep? Esperar o que nesse Palmeiras e Grêmio aí, hein? Cara, jogamos... Sem Suárez, né? Sem Suárez. Sem Suárez. Eu fiquei, graças a Deus, é um bom jogador. Pô, é o Suárez. Mas eu espero que o Palmeiras faça um bom jogo. Faça valer o mano de casa, hein, mano? Vamos ganhar os três pontos. Qual o vídeo hoje? Dois a zero, Palmeiras. Um de Arthur e o outro do Rony. E aí, oi, 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 oi Palmeira, 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 Palmeira. É sete minutos do jogo, hein, velho? Sete minutos, a Azul meteu ela lá atrás. A primeira chegou duas vezes já e chegou bem, hein, mano? Aplausos 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 É Veiga hein, pep de cabeça Que golaço do Veiga agora Que assistência do mar Puta que parou, que golaço Aplausos 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 O que é isso? É rapaziada, final de primeiro tempo o Palmeiras tava ganhando aí, tava ganhando bem né Pepe? Jogando bem, teve várias chances, o Palmeiras fez um bom primeiro tempo, mas aí é aquela coisa, futebol é complicado, o Grêmio chegou uma vez, um chute de um golaço, mano que golaço, e é aquele chute único né, o único chute pro Grêmio. É pênalti do Palmeiras, será que Venga vai fazer o segundo dele no jogo? Venga, Venga Vem Venga Venga, Venga 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 O bairro é foda, caralho! 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 Beleza? É foda! É foda, caralho! É foda, caralho!